Oitavos de final da Taça UEFA frente aos turcos do Desniz Lispor. Admartin tentava incomodar a defesa azul e branca. Chegado o intervalo, o 0x0 mantinha-se no placar. Mourinho cria golos com certeza e isso aconteceu. Depois de um quente cobrado por Deco, Capucho, nas alturas, faz o 1x0 para o Futebol Clube do Porto. A cabeçada goleadora de Nuno Capucho quase que a ser a primeira bola de neve do que foi uma avalanche esportista neste segundo tempo. Deco cobra o livre, Derley faz o 2x0 no encontro. Um sentido de baliza fenomenal de Derley. Pouco depois, Deco ameaça novamente de livre. A bola beija a barra de Hennan. Mas o mesmo Deco levanta a bola. Para o guardião turco falhar e Ricardo Costa fazer o 3x0. Muito bem, no segundo poste, o jovem central portista aproveitar a falha do guardião turco para fazer o terceiro tempo azul e branco. O jovem Ricardo Costa, uma aposta de José Mourinho para esta primeira mão da Taça UEFA a merecer. Um forte abraço. E como de uma avalanche esportista se tratava, aí vai o 4x0. Derley a amortecer. Bem, para agora a vez do Lituano. Mas chegou a Deco, com a classe que se conhece, empurrar literalmente a bola para a baliza de Hennan. Onde estava feito agora o 5x0 na partida. E a festa era grande no Estádio das Entas. Surge então uma resposta turca que valeu um golo de honra. Depois de muita confusão na área portista, Kratzhovil confirma o tento que fez o 5x1 no encontro. Bem na boca, Derley tentou fazer o papel do guardião. Depois, na meia dúzia, o melhor momento do jogo. Alenicev, Dmitry Alenicev. No que se pode dizer que foram seis largas passadas a caminhar para os quartos final da UEFA. Opa!